Olá, o Espaço Mais Vida hoje está no bairro da Musal, no posto administrativo da Matolarí. Vamos conversar com Dércio Januário, que ele é um artista de papel assim que é conhecido nas artes plásticas a nível nacional e vamos conversar daquilo que é o seu trabalho. Dércio, muito obrigado por ter nos cedido esse espaço aqui no seu ateliê para conversar um pouco daquilo que é o teu trabalho. De onde vem a sua inspiração, fazer esses trabalhos? Tudo está em torno da minha vida, daquilo que eu tenho feito, daquilo que acontece na minha vida. Mas, sobretudo, ou acima dessa inspiração, está aquilo que eu trabalho. Valorizo mais o trabalho, o trabalho árduo e acredito que a inspiração seja algo que nos encontre trabalhando sempre. Eu valorizo mais o trabalho, o trabalho árduo, mas tanta coisa também me inspira, assim como histórias de superação de certas pessoas que elas nos mostram que são capazes de virar a história de uma história negativa, uma história que começou mal e que ela pode ter um final feliz. Muita gente a solicitar os teus trabalhos? Bem, de um tempo para cá, eu vim desenvolvendo muitas das minhas habilidades. E, com isso, as pessoas começaram a olhar mais para a minha arte, começaram, por menos, a apreciar cada vez mais aquilo que eu faço. E, de certa forma, elas têm gostado daquilo que eu tenho feito e gostariam, sim, de ter os meus trabalhos. Porque é aquela impressão de, olha, eu vi um trabalho feito à mão, foi feito à mão, e que eu gostaria de ter também a minha própria cara. Muitas pessoas sempre solicitam papéis, estes tipos de trabalho, e chega até alguns momentos, não tendo, é possível não ter tempo para poder responder a todos eles. E, sendo assim, é possível viver da arte em Moçambique? Ou o que tu faz, Derso, é paixão, dinheiro, é uma consequência da sua paixão que tem pela arte? Ah, eu sempre dei mais valor àquilo que é a minha paixão da arte. O dinheiro sempre tem muito obrigado, de forma mais sincera. Eu trabalhei mesmo por amor àquilo que eu faço. Sempre a mim desenho a minha estrela, tenho que fazer a minha estrela desde criança. Então, para mim, é possível que a pessoa tenha uma vontade, mas não faça-se com vontade. Tem que ter muita força para lutar. O que usou aqui? Basicamente são todos estes materiais que eu estava aqui a tentar escrever. É um trabalho feito sobre, é um trabalho feito a grafite, neste caso lápis, sobre papel. Sem muita, sem muitos outros materiais. É basicamente lápis, cancésias, funinhos, lapiseias e borracha. E qual a diferença dessa fotografia desde Mohamed Salah? Do Mohamed Salah. Ele usou uma caneta aqui? Exatamente. E a aplicação técnica é feita com caneta. Então, todo princípio, todo fim é apenas com uma caneta. É interação entre a caneta e o papel, somente. Não entra nenhum outro tipo de instrumento. Diferente do desenho grafite. Diferente do desenho grafite. E o mais difícil, qual é o mais difícil em desenhar? É que a caneta seja mais desenfeiadora. A caneta é mais desenfeiadora porque o lápis conta com o consumo de vários instrumentos para espalhar o lápis, filmar o lápis. Tem a possibilidade de usar o esfuminho, tem a possibilidade de usar o pincel. É possível também usar papel higiênico ou guardanapes para encontrar um efeito que se pretende. Agora, a caneta é só se faz uso da caneta mesmo. E é muito complicado de fazer de som. É preciso de uma boa técnica mesmo. E de muita paciência. Então, eu acredito que a caneta seja mesmo um grande desafio. Pois é. Muito obrigado, Dércio. Por ter nos gerido esse espaço e contar um pouco daquilo que é a sua arte. Com esta foto do grande jogador africano, Mohamed Salah. Aqui, não é? Num dos... Aliás, a galeria, no caso do Dércio de Januário. Mas conhecido por artista do papel. Para si. Esteve na nossa companhia. O nosso muito obrigado. Nós voltamos daqui a sete dias. A seguir acompanha daquilo que é os trabalhos do Dércio de Januário. Um menino arqueiro. Tchau. 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 Tchau.